Vamos falar então da posse do Javier Milley. Ele foi empossado como presidente da Argentina no fim da manhã de hoje. Aí depois da cerimônia no plenário do Congresso, ele quebrou o protocolo, Milley, e não discursou para os parlamentares, mas na área externa para a população. E ele disse que uma nova era se inicia. Decadência e declive, e começamos o caminho da reconstrução de nosso país. Os argentinos, de maneira contundente, têm expressado uma vontade de mudança que já não tem retorno. Legenda por Sônia Ruberti